E aí pessoal, sou o Fernando Capi com mais um vídeo para o canal e galera, hoje teremos aqui a continuidade da nossa Master Liga no PES 2020 A gente está jogando com o Atlético Paranaense e o Luxemburgo é o nosso treinador Lembra que eu falei para vocês galera, no último vídeo, que aquele era o último vídeo sem os nossos reforços? Pois é galera, até mostrei no final do vídeo passado para vocês os nossos reforços e até já montei um time base aqui Tem aí o reforço agora do Pete Martínez, do Baraja e do Geovânio Ah, e também tem o Everaldo que estava esquecendo né cara Bissoli veio para o banco, temos o Luca, chegou aí junto com os nossos reforços, está no banco também E agora galera, eu vou mostrar aqui para vocês algumas, eu nem ia gravar essa parte só as que estavam concretizadas Mas achei melhor, melhor gravar, gravar para mostrar para vocês o que mais certinho né Então ó, o Adriano galera, ele tem um salário de 6 milhões cara, pois é, é muito dinheiro 6 milhões dá para comprar uns 2 jogadores aí pelo menos E o Jonathan cara, tem um salário aí também de 2 milhões Só que assim galera, para o Adriano não temos nenhuma proposta E tipo assim, eu tenho medo cara E fica complicado o negócio Ali a gente acabar não conseguindo contratar outros jogadores Mas ó, com o salário do Adriano, eu consigo pagar 2 laterais esquerdo novos Que jogam mais que ele até, na verdade Consegui aqui ó, e é tudo naquele esquema que eu falo para vocês galera É tudo jogador que rescindiu o contrato Acabou o contrato, ficou livre no mercado Como vocês vão ver agora ó A gente tem Dedé Que a gente precisa de zagueiro, sim cara Tem o Dedé Né, que era do Cruzeiro Dodô, que era do Cruzeiro Esse Lucas Lima, não sei de onde é Antônio Carlos E Manuel, que também era do Cruzeiro Pois é galera A crise lá no Cruzeiro tá brava Os caras estão rescindindo os contratos E aqui ó, sobrou alguns jogadores Então o que que eu pensei galera ó Tá vendo os dois laterais esquerdo aqui ó Dodô e o Lucas Lima Menos que 3 milhões cada Então só com o salário do Adriano Eu consigo pagar dois laterais esquerdos Que são bem promissores né galera Então o que que eu vou fazer Eu vou ver quanto fica a multa do Adriano Caso a gente queira dispensar ele ó 620 mil vale a pena Pra caramba Então a gente vai fazer isso cara ó Eu vou dispensar o Adriano aqui ó Beleza 620 mil Seiá Perdeu 3 milhões da venda Ah não quero saber cara Perdi Perdi Então ó No lugar dele a gente vai contratar então O Dodô Baita lateral E vai contratar esse Lucas Lima aqui Contratando o Lucas Lima também A gente vai poder dar fim no Márcio Azevedo já Agora a Zaga que é um negócio aqui ó O Dedé é o melhor disparado Com certeza Mas Ele já tem 31 anos cara Então isso daí que complica ó Deixa eu ver aqui ó 31 anos O Antônio Carlos tem 26 E o Manuel tem 29 Então cara Eu acho que o que mais compensa É o Antônio Carlos Que ele tem um over ali de 77 E é mais promissor né Mas eu queria muito também Contratar o Dedé Na verdade hein cara O Dedé Eu vou tentar Abaixar Aqui o Salário dele Vamos ver cara Se ele aceita aí Pra baixo de 2 milhões Se ele aceitar Fechou cara Eu vou também Tentar baixar aqui Do Antônio Carlos Ó Vamos oferecer um pouco Mais de 2 milhões O do Manuel Tá Tá bom ali cara Mas Não sei cara Não sei Vamos ver aqui E tem o Jonathan também Cara Aqui ó Os caras querem pagar 9 milhões Cara Eu vou vender Não vou pedir um pouco mais Vou pedir um pouco mais Vou pedir aí 3 milhões 3 milhões Tá bom né Deixa eu ver aqui Tem mais alguma coisa Aqui cara Mas O Abner Felipe Aqui O cara não quer Renovar o contrato De jeito nenhum Então não tem problema Cara Vai Vai ser vendido Não né Vai ser vendido Cara O cara tem um over De 69 Ali Não vai agregar Em nada Pra nós Em nada Então galera Esse vídeo Vai ficar um pouco Mais longo mesmo Já foi 5 minutos De vídeo E olha Tem alguém chegando É o Dodô Olha só Com direito A apresentação Na coletiva E tudo mais Assinou o contrato Ele já O Dodô Então E veio pra ser Titular Do nosso time Galera Esse aí Vai ser Titular Absoluto Do nosso time Com toda certeza Vamos ver Eu sou o Dodô Estou empolgado Pra começar Este novo capítulo Da minha vida Muito obrigado Aos torcedores Por me receberem Vamos fazer história Galera É o que a gente Espera A gente quer Se classificar No mínimo Pra Libertadores Você poderia Ter negociado Bem melhor Com o Dedé Eu entendo Queira garantir Que os dois lados Sairam satisfeitos Não é fácil Então pelo jeito O Dedé Não gostou Do nosso contrato Não Ali Vamos ver Então o Dedé Recusou Realmente Infelizmente O Antônio Carlos O acordo Chegamos Não era bem O que queríamos Mas pelo menos Fechamos Beleza A venda A venda A venda Do Jonathan Então vamos acertar Doze milhões Doze milhões Já está ótimo Já está ótimo Na verdade Opa Tem o Bruno Pérez Aqui Tem o Bruno Pérez Que está livre No mercado Vamos ver Se ele Aceitar um Contratinho Mais baixo Já dá pra Já dá pra nós Fechar O Leonardo Gomes Esse aqui Joga a bola 15 milhões Só Até pra gente Pagar a multa Recisória Dele Só que o salário Que vai ficar Meio complicado Vamos oferecer Tudo alto Pra ele Pra ver Se Dá certo Olha aqui O Bruno Pérez Aceitou Contrato Leonardo Gomes Tá certo Também Se a gente Quiser Fechar Com ele O Carlos Chegou Mano Chegou Olha Chegou Nossa Que proposta Boa Essa eu vou aceitar Nem vou negociar Chegou o propósito Para o Carlos Eduardo Olha o Marcio Zevedo Também Dá pra ir embora Dá pra liberar Esses caras Tranquilamente Então O Carlos Chegou Aqui Eu vou aceitar Cara Oito milhões Mas tá Ótimo Cara Porque Esse cara Aqui Não agrega Em nada Eu odeio Esse cara Aqui no jogo Olha só Já vai liberar Mais dois milhões Pra nós Aqui Aqui ó Foi embora Também Cadê o Jonathan Galera Eu já liberei O Jonathan Já Que eu não Não tô lembrado Agora Galera Na moral Deixa eu ver Cara Terá direito Não O Jonathan Tá aqui Ó Pode ir embora Jonathan Foi embora Márcio Márcio Devedo Já era Já Também Então vai dar Pra fechar Aqui Com o cara Agora Com quem Que vai fechar Você vê Quantos anos O cara Tem Um tem 23 O salário É um pouco Mais alto Mas tá Ótimo Olha o Michael Valor de mercado Dá pra gente Tentar Dá pra tentar Pagar A rescisão Dele 9 milhões A rescisão Do cara O foda É o salário Esse aqui É o brabo É o salário Mas vamos aumentar Tudo aqui Cara Se a gente Contrata O bicharel O cara Vira Titular Absoluto O Carlos Eduardo Então vazou Embora Graças a Deus Foi embora E olha aí O Michael Talvez vai dar boa Meu Deus Tem o Roger Guedes Também Tá maluco Galera Imagina Nós contratando Esses caras Vamos dar uma olhada Aqui O Michael Ele quer muito De salário Os dois Cara Querem Então é isso Galera Nosso time A gente fez Algumas contratações Eu acho que Até foi Contratações Pontuais Vamos dar uma olhada Aqui Eu já vou Até tirar Alguns jogadores Daqui Tipo Leonardo Gomes Titular Absoluto Cara Quem mais Aqui Antônio Carlos Titular Também Manoel Já vai lá Pra cima E ficar no lugar Do José Evaldo Deixa eu ver Aqui Deixa Acho que tá certo Agora Cara O time Ficou ali Pra baixo Lucas Lima Kelvin É Vai ser isso Aí mesmo Galera Vamos ver Então a gente Tem um jogo Contra o Atlético Mineiro Dentro de casa Testar Já os novos Reforços Quem sabe Galera A gente Consiga fazer Bonito Pra Pressionar A torcida Já Né Cara Então Deixa eu ver Aqui Tá Todo mundo Certo Aqui O Luca Não tá Muito bem Infelizmente Colocar O Eric Aqui O Luca Eu vou deixar Ali Vou deixar Vamos ver Quem sabe Mais pra frente Pro jogo Então É isso Vamos lá Bora Pro jogo Olha Galera Nossa Torcida Tá Animada Cara Tá Animada Aqui Novos Reforços Chegaram Mas Olha Destaque Ali É O Nicão Os caras Estão dando Destaque Pro Nicão Ali Já Chega De enrolação Né Cara Vamos Lá Porque A gente Precisa Ganhar Aí Agora Já Não tem Mais Desculpa Né Galera Agora Já Tá Com Os Novos Reforços Quase Tudo Pronto É Hora Do Apito É Hora Da Bola Rolar Vamo 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 Marquinhos Gabriel Boa bola No Iveraldo Só Fazer Iveraldo Nossa Passou Perto Valeu 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 Tá Escrito Algum Homem Errado Ali Né Traz A camisa De Veraldo Vamo Nicão Ganha Essa Bola Aí Nicão Tá Maluco Agora Sim A gente Tem Um Centro Avante De Verdade Né Cara Alto E Tal Bem Estilo Que Que Manda Né O Figurino Ó O Cara Caiu Ali Véi É Nele A Bola Marquinhos Gabriel Boa Time Vai Viraldo E Viraldo Vai Me dar De Cabeça Hein Virador É Um Jogo Agradável Não É Aquele Jogo Sonolento Aquele Jogo O Jogo É Bom Tá Bem Jogado Bo Nicão Sem Analisar Nada De Um De Outro Jogo Um Cara Que Vai No Estádio Gosta De Jogo Ah Cara Aí Complica Velho Ó O Time Cometendo Os Mesmos Erros De Sempre Hein Olha Aí É Complicado Véi É Fica Foda Timo Comecei nos Mesmos Erros Cara De Sempre Olha Só Não Entendi Nem O que Santos Fazer Até Pulou Até Tentou Ir Atrás Mas Aí É Sem Chance Vamos Lá Vamos Lá Ó O Baraja Ei Baraja Meu Deus De Céu Novo Contra-ataque Dos Caras Boa Time Boa Giovanni Que Pode Fazer A Lei Do Ex Né Velho Ele Era Do Atlético Mineiro Acabou Rescindindo Contrato Né E Agora Tá Indo Furacão O Time Do Atlético Mineiro É Bom Cara Os Caras Tem Um Bom Elenco Tem Um Elenco Forte Cara Os Caras Sabendo Tocar A Bola Certinho Vé Boa Agora Apertou E Tocou A Bola Para Fora Tira Tira Bola Daí Ó Já No Contra Ataque Vé Vamo Dodô Vamo Ah Velho Pelo Amar Deus Cara É Velho Olha Nosso time Não tá Conseguindo Jogar Galera Tá Sei lá Se os caras Estão Sem Entrosamento Aí Muita Gente Nova Mas Tá Complicado Velho Negócio Aqui Os caras Não Não Se acertam De jeito Nenhum Ó Vamo Giovânio Ó Vou ter Que Depois Eu vou ter Que arrumar O Número No uniforme Dos caras Porque Giovânio Camisa 4 Vé Lá No ataque Tá Maluco Aí É tua Antônio Caras Aí Meu Deus Cara Olha Nossa Mais um Velho Olha o Pastor Aí Cara Olha o Posto de Quebrada Do Pastor Brabo Cara Brabo Hein Olha Golaço Cara Golaço E aí E aí Tira De braço Cruzado Vendo Os caras Retegou Ó Como é Viralto Olha Hum Cara Não deu boa Não Hein Vamos pra frente Tira daí Tira daí Marquinhos Gabriel Tá Meio Tímido Ali Parece Não Tá Vamos Vamos Ah Meu Deus Do Céu Cara Primeiro Tempo Horrível Hein Galera Primeiro Tempo Triste Pra Nós Triste Mesmo Vamos Ver O que Dá Pra Fazer Aí Cara Colocar O Cittadine Aqui Então No lugar Do Marquinhos Gabriel Que Marquinhos Gabriel Hoje Realmente Aí Sei Lá Cara O que Aconteceu Com Ele Mas Bem Ele Não Tá Velho Colocar O Cittadine Então Pra Nós Ver Se Muda Alguma Coisa Boa Nicão Nicão Também Ainda Não Se Adaptou Bem A Seus Novos Companheiros De novo Ricardo Oliveira Piazão 23 Anos Olha Precisa Fazer Falta Cara O Juiz Tá Braba Coisa O Cara Sozinho Aqui Boa Dodô Outra Bola Lançada Vamos Pitch Martinez Vamos Pitch Martinez Vamos Fui Pra cima Carregou Bem Giovanni Nossa Golaço Boa Cara Agora Sim Time Agora Sim Velho Golaço Golaço Ó A gente Marquinha arrancou Bem demais Fiquei até com medo O Giovanni Tá impedido Ali Mas olha Golaço Cara Golaço Vamos ver Aqui Trocar o Giovanni De lugar Aqui Pra colocar O Luca No time Vamos ver O que o Luca Tem Para oferecer Para o nosso time Aí Velho Saiu Nicão E é natural Que isso vai Empolgando o time Empolgando o time Vamos aí Os caras já colocaram O time Mais na retranca Os caras já Ficaram meio assim Velho Boa Nossa Cara Que bola Para o Luca Só fazer Só fazer Nossa Que defesa Do Victor Que defesa Do Victor Vamos Dodô Boa Que isso Fez o que Ali Cara O Pete Martins Vou jogar Aqui Isso Isso Aí Acho que Eu vou tirar O Everaldo Vou dar uma chance Para o Pedrinho O Pedrinho Que vem Jogando bem Meteu dois gols Na última partida Então vamos dar uma chance O Everaldo Hoje Não fez uma boa estreia Infelizmente Por isso Tirei Olha lá O cara dominou Tá brincando Dentro da área Lá Time Porra Bambu Ih Foda Olha aí Cara Isso aí Que eu fico bravo Como é que os caras Sei lá Não vão na bola Cara Vamos entrar no Carlos Olha Horrível Boa Santos O Santos Foi bem Depois dessa cagada Dos caras Aí Vai lá Dodô Vai pra cima Boa Dodô Boa Nossa Cara Vamos Pedrinho Vamos Ah Pedrinho Lucca Também Não podia ter perdido Aqui Além Tá certo Que foi uma boa Defesa Do Victor Mas não Dá pra ter perdido Aquele gol Lá Não Tinha um dos caras Tá aí Segurando O jogo Meu Deus Boa Dodô Boa Que desarme Olha o Pete Martinez Cara Bravo O maluco Ali Antônio Carlos Tá lá No ataque Olha a bola Vamos Giovanni Vamos Cara Meu Deus Tira Joga pra longe Tá o bote Toma a bola Muito bem Boa bola no Luca Ah Antônio Carlos Vamos Giovanni Meu Deus Ixi Olha a bola pro Ricardo Oliveira Leonardo Gomes lá Cansadão Boa Bambu Vamos time Que agora Nessa altura Do jogo Cara O empate Pra nós É Vitória Coloquei o time Todo pra frente Pra tentar Alguma coisa Mas Boa Santos Vamos Vamos Time Ah Dodô Errou Isso Perdeu Nosso lance Putz Os cara Novos A gente Perdendo Aí É Fome Aí É Complicado Mas Fazer o que Espero Que o time Possa Se organizar Melhor Pra Que a gente Volte A vencer Logo Porque Agora não tem Mais desculpa Mas é Isso Então Galera Eu sei Que esse vídeo Ficou um pouco Mais longo Do que o comum Mas vocês viram O porquê Né Caso Essas negociações E tal Mas espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixe seu like Se ainda não é inscrito No canal Se inscreva Curta a página No facebook Que vai estar Aí na descrição Do vídeo E é isso aí Até a próxima Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau